É a maior rede mundial de ensino superior e Portugal faz parte dela através da Universidade Europeia, do IAD e do IPAM. A rede Laureate International Universities une 25 países, 70 instituições de ensino e mais de 1 milhão de estudantes com um objetivo, criar profissionais globais. Eu recomendaria qualquer experiência internacional porque eu acho que é fundamental no mundo de hoje que é muito global e que podemos ter que trabalhar em muitos países diferentes, ter esta experiência na época da Universidade. O mundo é a nossa academia. O nosso modelo académico foi criado a pensar no futuro e assenta em quatro pilares. Internacionalização, imersão em contexto profissional, interdisciplinaridade e tecnologia. Promovemos o intercâmbio de estudantes e professores na rede Laureate. Os nossos alunos são incentivados a estudar nos cinco continentes. E os nossos campos de Lisboa e Porto são espaços multiculturales onde se falam várias línguas. Quando eu vi que tinha a possibilidade de estudar aqui, nesta escola, eu achei que estava legal. Não, legal não. Fixa. Nas salas de aula, desenvolvemos projetos para empresas. Os nossos estudantes estão habituados a trabalhar para o mercado. Isto aumenta a sua probabilidade de triunfarem no futuro. Nós aqui a trabalhar, já estamos a trabalhar com casos reais e quando saímos para o mercado de trabalho, já sabemos com o que contar. O IAD, efetivamente, ao longo destes anos todos, tem mantido uma relação muito estreita com o mercado de trabalho, o que é ótimo para os estudantes e para o mercado. Promovemos o cruzamento de disciplinas para dotar os nossos estudantes do conhecimento necessário para resolver com autonomia vários problemas. Estamos dotados de tecnologia. Os nossos laboratórios estão equipados com ferramentas essenciais a uma aprendizagem pensada para o futuro. Turismo, gestão hoteleira, desporto, psicologia, direito, gestão, engenharia informática, design, games, marketing, comunicação e recursos humanos são exemplos dos nossos cursos com o selo de garantia Laureate International Universities. Eu acho que é algo nunca antes visto no ensino universitário em Portugal. O ensino é mesmo de muito boa qualidade, é de excelência e, sem dúvida, a interação que nos permite ter com outros cursos. Acreditamos que a educação pode mudar o mundo. Por isso, temos uma filosofia de ensino centrada no estudante, assenta em princípios de responsabilidade social e ambiental. A mudança começa em ti. A mudança começa em ti. A mudança começa em cada dia. Onesso tem também. O que o néxer tembióidenta. A mudança de eras? Obrigado.